Pessoal, tá um pouquinho apertado, mas eu quero mostrar que oportunidade. Estrada Vulcano automática, com desconto do produtor, mas isenção fiscal. Esse carro com câmera de ré, com banco em couro, com o kit que passaria de R$ 120 mil, a Fiat tirou o acréscimo do kit e você pode comprar uma dessa daqui por R$ 111 mil. Automática, tá? Não é manual não. Automática, exatamente igual a essa do vídeo aqui, ó. Com câmera de ré, com ar digital, carregador por indução, bancos parcialmente em couro, volante em couro, faróis de LED, isso mesmo, por R$ 111 mil, pra você produtor ou CNPJ, tá, William, eu não sou produtor. Por quanto ela vai sair? Aí eu consigo um desconto, ela vai sair na faixa de R$ 113, R$ 114 mil. E eu tenho, se eu não me engano, eu tenho a pronta entrega, tá bom? Então, a pronta entrega, é só chamar o pai aí, Vulcano Automática, isso mesmo. Chama, aproveitar que é por tempo limitado. Gente, quem tá reclamando do desconto, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Desconto tá aí, então vamos lá, né? Ah, o beleza, você é o quê? Sem lado político. A gente tem que aproveitar a oportunidade que veio e a oportunidade está aí. Eu, como vendedor de carro, tenho que oferecer as ofertas pra vocês. E cabe a quem quer comprar, beleza. Quem não quer, tchau, obrigado. Pronto, acabou. E tá tudo certo.